Paz e alegria Paz e alegria Na casa do Senhor Nosso Salvador Pois é, e a senhora diria que Nossos adolescentes estão preparados Para qualquer situação em questão de evangelização? Eles estão preparados, né? Como eu estava falando, conforme a... Por eles serem adolescentes, por causa da idade deles Você sabe que tem aqueles... Algumas situações, mas Para a idade deles, eles estão preparados Para trabalhar com crianças Até mesmo com pessoas adultas Eles já sabem dominar O que eles vão fazer, né? Em questão de contar histórias Em questão dos louvores Das brincadeiras, eles estão super preparados Para trabalhar em qualquer área Na casa do Senhor Na casa do Senhor A paz e alegria Na casa do Senhor Nosso Salvador Vou estar aqui, na casa do Senhor Na casa do Senhor Vou estar aqui, na casa do Senhor E cantar louvor A paz e alegria A paz e alegria Na casa do Senhor Na casa do Senhor Na casa do Senhor A paz e alegria Na casa do Senhor Nosso salve A paz e alegria A paz e alegria